Põe a sua mão, porque se tiver caído eu vou levantar Até porque eu entendo a perfeição Vacilarem comigo não me transforme em vacilão Não é só, porque essa de sagacidade Era pra te cumprimentar como um ato de humildade Acaba em você, mano, essa que é a rima Rima acaba com você, junto acaba com sua vida Beleza, cê sabe que eu sou sincero Humildade também é deixar de cumprimentar pra te enfiar um papo reto Até porque, vou explicar, o amigo dá um papo reto e ajuda Não é o mesmo que a do lado Gente, estamos aqui na Pernambucana, né Eu vim pagar minha fatura, deixei Maria lá na fila Ana tá ali Já chegou a vez de Maria já Ana vai escolher um presentinho pra ela Que ela ganhou um dinheirinho pra comprar um presentinho Ela e Maria Quanto que é R$75,00 menos? Calma Nossa, gente, é vim no shopping só pra poder pagar esse cartão da Pernambucana Porque online é difícil de pagar, né Eu ia pagar a última que falta, não pode Sacanagem Nossa, R$28,00 o batomzinho Agora nós vamos andar mais, gente Olha que eu gosto de biju Olha os óculos Maria já tá lá na frente já Só no clique clique do WhatsApp Gente, olha essas garrafas, que coisa mais linda É aqui na Americana R$40,00 também, né Mas bem bonitas Os potinhos Rapaz, sai desse WhatsApp Se ela tá dentro de casa, ela tá no WhatsApp Ela senta, ela toma banho Tudo que vocês imaginarem é no WhatsApp Aí ela sai comigo, ela tá no WhatsApp Ah, vai pra merda Eu, hein Gente, eu venho no shopping por aí só Ó, pra ir no mercado Gente, outro dia por aqui Já estou aqui na beira do fogão Acabei de fazer um arrozinho Prontinho Fiz uma polentinha Agora Vou fazer um sururu Gente, já dei uma limpada aqui Lavei bem lavado Já tem um alho socado Já cortei os temperinhos Tem limão aqui, ó É a segunda vez que eu faço Tomara que fique bem gostoso, né E eu vou continuar aqui, ó Gente, vou colocar um pouquinho de azeite Eu peguei um passo a passo aqui no YouTube Porque tem bastante tempo que eu não faço Tem anos Aí eu vou colocar a cebola Vou deixar pra dar uma refogada aqui, ó Gente, isso aqui é pé Deixa eu ver se é isso Não, é salsinha, ó Eu ganhei Depois vou levar lá pra trás Acho que eu vou trocar essa terra Eu tenho que comprar mais terra Vou botar nas pontinhas Ou a suculenta que tá ali Aí depois também, ó Vou fazer uma saladinha de alface Que eu já deixei aqui Tomate Vou deixar dar uma murchadinha aqui Nessa cebola, gente Vou jogar esses temperos, ó Vamos ver se vai ficar gostoso, hein Um arrozinho fresquinho Engraçado, gente Só o cheiro do tempero Eu vou entornar esse colorau aqui, ó Que eu até esqueci de encher o potinho Vou colocar um pouco de colorau Eu não gosto de coisa branca Por mais colorau que eu coloco Eu não colore tanto Aqui em casa Tudo que eu pego Eu tenho que passar água Ou passar bucha Vou jogar um pouquinho de limão Que ele se tempera Dá um saborzinho Vou colocar também Um pouquinho de pimenta rei Eita, quase foi demais Agora, gente Vou jogar o sururu Nesse Tempero aqui, ó Eu deixei o coentro separado também Para não jogar por último depois Fora o que eu já coloquei aqui Hum, cheirinho bom Como eu acho que eu estou ficando doidona Eu esqueci de fritar o alho Você quer saber disso? Mas não tem barulha muito Eu esqueci de fritar o alho Para jogar o tempero Mas eu vou jogar agora Comigo não tem miséria Eu fritei a cebola primeiro Esqueci Mas nada Que vai estragar Nada que vai dar errado, né? No final tudo dá certo Que loucura Nem lembrei Ainda subiu um aroma bom Vou colocar o azeite de novo Ó O alho que eu tinha socado O que eu faço? Eu frito e depois jogo aqui Tá bom, né? Vou deixar dar uma fritada aqui, gente O sabor agora está bom demais Bom de sal Tudo esquema certinho Agora eu vou colocar Coloquei a água Agora é só esperar Cozinhar Vou deixar aqui uns 20, meia hora Aí depois eu volto Aí eu vou lavar a saladinha Vou lavar a vasilhinha suja aqui Na hora que estiver prontinha Eu volto, gente Deixa meu cozido aí Tá cheirando, tá? A onça já vinha para a cozinha já Só levanta Para vir comer Mas o Eduardo está na catança de lagarta É lagarta ou largata? Mostra aí É tudo lá do pé de coco Tá caindo é muito Daqui uns dias, gente A gente vai arrancar esse pé de coco aí, ó Dá até dó, não dá? Mandar cortar Porque eu não estou confiando nessa parte de baixo ali não, ó Quando venta muito ele balança todinho E se cair no barraco Coitada de mim Ai, ai Gente, acabei de jogar o temperinho verde, ó O restante, né? Olha que maravilha, gente Tá sentindo o cheirinho aí? Tá gostoso o cheiro? Olha que maravilha Eu tinha comprado até o camarão Que eu ia colocar junto Mas eu pensei Será que vai ficar bom? Aí sabe o que eu quero? Fazer um camarão Com um macarrãozinho Um creme de leite É isso que eu quero Aí eu não coloquei, não Gente, tá bem gostoso, tá? Viu como é que é facinho de fazer? Ó Ó o caldinho Arrozinho agora quentinho Fresquinho, gente Aceitam? Que cheirinho gostoso Gente, barriguinha já tá cheia, hein? Nossa Ficou bom, hein? Ficou muito gostoso Temperinho maravilhoso Essa bicha seca aqui Eu nunca tinha comido, não E aí, o que você achou? Eu gostava desse temperinho Ficou mais bom Lógico, né? Quem fez? Ai, gente Então é isso, gente Vamos ficar por aqui, hein? Curtir o resto da tarde Tchau 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 Tchau